Hoje são cerca de nove partidos que já tem uma posição definitiva de estarmos juntos alinhados. Eu acredito que é possível até que tenhamos mais outros partidos nessa parceria. O mais importante em eleição é o eleitor, a eleitora, é o povo, é quem toma as verdadeiras decisões. Se Deus quiser, nós vamos, no momento adequado, apresentar corretamente tanto a nossa frente partidária para as eleições como o nosso programa e sempre respeitando a população.